Uma criança, infelizmente, morreu após um acidente envolvendo o veículo que o pai dela conduzia. Eles estavam indo no sentido de... na estrada rural, na rodovia, na PR, que sai aqui do... Pega Mábio Paliano, Madre Leônia, Madre Leônia, Mábio Paliano, você vai seguindo nessa mesma rodovia, ela vai sair lá no sentido de vila... passa pela Venda dos Pretos, passa pela Vila Regina, vai... E acaba em Guaravera, passando por São Luís e tudo mais. O motorista perdeu o controle do veículo e acabou batendo num barranco. O que aconteceu para ele perder o controle? Ainda não está muito bem explicado, a polícia ainda não sabe direito o que aconteceu lá. Só que com detalhe, ele e o filho foram socorridos por terceiros e encaminhados para o hospital aqui em Londrina. No caminho, o médico do SAMU, mais os socorristas do SEAT, interceptaram esse carro que estava trazendo essas pessoas aqui para Londrina. Levados, a criança, infelizmente, não resistiu. E eles tentaram, hein? Tentaram. Ficaram vários minutos, eu acho que uma hora, uma hora e pouco, eles ficaram em cima da criança fazendo manobras para tentar evitar a morte dela. Mas, infelizmente, não foi possível. O motorista de um caminhão F-350 perdeu o controle do veículo, saiu da pista e bateu num barranco. E ele estava com um filho dentro desse caminhão. Exato. A primeira sua estação que entrou para a gente aqui foi um capotamento de veículo. Depois, posteriormente, foi visto que foi uma saída de pista, parece, desse veículo e acabou, infelizmente, tendo esse acidente. E vitimando aí uma criança, a filha desse condutor. Não chegou a ter, então, um capotamento do veículo? Não, a princípio, não. A princípio, parece que essa saída de pista aí acabou provocando a queda dessa criança. Provavelmente, devia estar sem o centro de segurança aí, que acabou sendo injetado desse veículo. E teve algumas lesões ali importantes, lesões sérias, que acabaram vitimando a criança. Tanto o motorista quanto a criança não ficaram no local. Vocês não chegaram a ir até o local da cidade? Exato. O popular que passou pelo local ali deu apoio para esse pai, que pediu um socorro. E eles vieram de encontro à equipe. A equipe próxima ali, ao patrimônio ali do Espírito Santo, acabaram encontrando a viatura e deram esse atendimento. A equipe, ao chegar lá, constatou que a criança tinha uma fratura bilateral de fêmeos, dois fêmeos quebrados e também a região da bacia. E isso aí era uma lesão importante. O sangramento deve ter tido ativo, o sangramento ali, e acabou vitimando a criança, provavelmente por perca de volume de sangue. A equipe de vocês e o médico fizeram ali um revezamento, tentando salvar a vida da criança. Exato. O pessoal acabou investindo bastante e, infelizmente, não tiveram sucesso na manobra.